No mar, no céu, na montanha, o teu sorriso Pra te ver feliz eu faço o que for preciso Rio Marcelo, Marcelo, meu rio, vem te chamar Serena a coragem de quem já sabe governar Esse é que é meu voto de fé, Marcelo Alenca Vem pra cidades, campos, praias e vilas Pra gente curtir aquela vida tranquila Rio Marcelo, Marcelo, meu rio, vem te chamar Serena a coragem de quem já sabe governar Esse é que é meu voto de fé, Marcelo Alenca Rio Marcelo, Marcelo, meu rio, vem te chamar Serena a coragem de quem já sabe governar Esse é que é meu voto de fé, Marcelo, vem cá O que é meu voto de fé, Marcelo, vem te chamar